Acorda, parceiro. É hora de passear. Acho melhor deixar ele dormir. Já deu. Acordei. Tá bom, Cripto. A gente vai passear. Eu tenho um dono. E ele é o Superman. Deixa eu passar essa camisa. Devia me chamar de Homem de Ferro. Não. Meu cachorro é demais. Só não é muito bom com outros bichos. Alguma novidade, amigo cachorro normal? Eu mordi o cara da FedEx outro dia. Pra quem ele trabalhava? Pro General Zod? Pra Legião do Mal? Pra FedEx? É claro. A Federação do Sex. Não dá pra confiar. Por que meu dono tá demorando tanto? Ora, ora, ora. Se não é a Liga da Justiça. Superman! O que tá acontecendo? Tá super forte. Aí, o que eu devia dar agora é super morto. O meu melhor amigo está em perigo e vocês têm que me ajudar. Vamos só um bando de bichos resgatados. Mas somos mais fortes do que imagina. A Poderosa, oi! Não vi ladinha de nada. Bartaruga Foguete! Onde eu vim parar? Indestruti-cão! Ótimo, eu fui o único que não ganhou nenhum super poder. Se alguém tem abundância de poder... Então tem que usar esse poder para... Foi mal. Você tava falando o quê? Cara, de onde sai tanto xixi? De duas privadas e um bidê. Que loucura um bidê, né? Nem sabia que ainda existia essa parada. É tipo um bebedouro pra cachorro. Eu não conheço, gatinho filhote. Hora de usar o escudo canino. Que escudo canino? Desviar! Excelente escudo. Parece que doeu pra caramba. Alguém aí quer trocar de poder? É tipo um bebedouro pra cachorro.